Pessoal, muito bom dia. Nós estamos aqui na rua Valentim Magalhães, na esquina com a rua Fernandes da Cunha, com a equipe da Águas do Rio, que está aqui tentando solucionar o problema dos moradores aqui da Fernandes da Cunha, que estão sem o seu abastecimento de água precário. Eu sou o vereador Ulisses Marins, sou parceiro e deputado Valseado, vocês podem contar conosco, ontem também com a nossa equipe, nossa luta é diária, nossa luta sempre será por vocês. Deus abençoe a todos e graças a Deus nós vamos ter aqui uma boa notícia para os moradores aqui da rua Fernandes da Cunha.